Toque, 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 alguém que bate a porta Toque, 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 alguém que deseja entrar É o mal, querendo o casinho Não, 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 você não pode entrar Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 alguém que bate a porta Toque, 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 alguém que deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor, ó, vem me morar Sim, Senhor, ó, vem me morar Muito bem, né, isso mesmo, a gente tem que fazer Se o mal que dentro a gente não deixa A gente, a gente que precisa entrar Ele deveria estar aqui O gotrado, na hora do não, 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 nosso governo não Ele pode, não, 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 vem pensar O chamado, bom de voltão Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém me deixa entrar É o mal, querendo o barco Não, 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 você não pode entrar Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém me deixa entrar É Jesus, querendo a cara toda Sim, Senhor, ó, vem me morar Sim, Senhor, ó, vem me morar Sim, Senhor, ó, vem me morar